Assunto nê a todos e porta-voz Comunidade Suco Tibar, Laurindo de Jesus dos Santos, lê Rússia Imprensa e a Tibar, quarta-semana nê. Laurindo de Jesus dos Santos, até tem, Ministério da Saúde, lá e a consideração da comunidade na autoridade local e a suco refere, mola que foi a decisão de fazer o isolamento do coronavírus. Também a Comunidade Suco Tibar exige o Ministério da Saúde e a tomada, fazer o isolamento do rússia e o suco Tibar, para fazer o ensino, também o vírus refere o perigo teve a comunidade e a vida. A minha comunidade lixão é composto de organização do Conselho dos Veteranos, Organização do Apoio do Desenvolvimento do Líquizá, Açadil, Conselho de Juventude do Município do Líquizá ou Senzetele do Líquizá, Organização do Estudantil e Universitário, Organização do Feto do Líquizá, Sociedade Civil, Confeição Religiosa, Comunidade Tibar Tomac. O Covid-19 e o coronavírus consideram que moras e o neve perigoso teve, causa da minha morte, lá e o lixo compara com o moracelo. O suco Tibar não dá suco e o neve e a instalação suficientes. Neve provoca no bela causa afetação direita da saúde comunidade italiana, do ambiente racista. O centro de procedimento isolamento, TBC, isolamento raiva e sida, lixo Tibar, no céu e o neve, Tibar não dá suco e o neve comunidade boteves, e a escola e o centro de formação de juventude, o Cicepope, a escola Santa Inácio Leola, Porto Tibar, Turismo de São Paulo II, a escola franciscana, centro de saúde, igreja, católico na prostante, comunidade Madresira, atividade comerciais e sida, emalubuquida, macafeita, TVC no Haibesida, virus neve, e é o centro Tibar, já nessa equilíbrio domín, instituição Ismaic, o esforço é mania ato recofera, o si moras, no balão recofera ou não, o si moras refere, se batautam virus corona basic e centro, há minhas perguntas, será que irene ato resolve, emane saúdi, ou que ato aumenta tan, ema moras, banheira, afeta ema mate ruma, ato identifica, mate tamba, causa coronavírus, mate tamba TVC, ou mate tamba causa, hozi, sampa, tibar, neve, afeta ema totu moras. Portavoz, nele, comunidade, suco tibar, nenaran ameaça, se nele, caso nele, parlamento nacional, banheira exigencia, nele, reta, resposta, hozi, ministerio, saúdi, comunidade, tibar, mos, suzeria, tu ministerio, saúdi, muda, fatin, isolamento, nele, bafalido, loco, an, tamba, iene, bafatin, luan, no, comunidade, la, hija, Jenny Fernandez, Aniceto Leite, GMN. Aniceto Leite,